O sistema é bruto, o sistema é bruto, bota de novo aí, de novo! Eu gosto dessa vinheta, eu gosto dessa vinheta, rapaz, é um rapaz, essa vinheta, tudo bem? Sistema é bruto, né? Estou desnorteado aqui, acabei de saber que teve deputado que brigou com jornalista, apresentadora, meu amigo, eu nunca vi isso no rádio da Bahia, nem na televisão baiana, eu nunca vi isso na minha vida, olha que eu sou muito polêmico, sei disso, sei que eu mexo com muita gente, sei que muita gente não gosta de mim, tem muita gente que gosta de mim também, mas eu nunca vi isso no rádio da Bahia, olha que eu tenho muitos anos de rádio, eu tenho muitos, muitos anos de televisão e nunca vi isso no jornalismo baiano! Meu Deus do céu! Deputado contra jornalista, apresentadora, já foi inclusive apresentadora aqui na Band, ela, ela já foi, foi diretora da Band News, ela foi apresentadora na Band, pessoa muito responsável, e do outro lado um deputado, deputado estadual da Bahia, o palco e o nome! Meu, bota só um pouquinho desse vídeo, isso acabou de acontecer, olha aí! Ela me convidou, ela me convidou, ela me convidou, ela me convidou ontem, ela me convidou ontem e não veio, ela me convidou ontem e não, ela me convidou ontem e tá saindo aqui no ar, ó, tá saindo do ar, tá saindo do ar, porque não tem coragem, não tem coragem de entrar no ar comigo, né, droga? Então, 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 entre no ar, entre no ar, entre no ar, entre no ar, entre no ar comigo pra você ver, entre no ar, entre no ar, entre no ar, entre no ar, tenha coragem, cadê a sua coragem? Então entre, então entre no ar Me diga aí, me diga aqui Falo, falo, me diga aí Peraí, 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 peraí Não é possível, que é isso? Que é isso? Peraí rapaz Não, que é isso meu Deus Se for agora Meu Deus do céu Deputado E a Silvana ali É a Silvana Me convidaram, me provocaram Isso, bota do começo Bota do começo que eu não vejo e eu vou sair do estúdio Pode mandar, vai, vai, do começo, vai Ela me convidou Ela me convidou Ela me convidou ontem Ela me convidou ontem e não veio Ela me convidou ontem e não Ela me convidou ontem e tá saindo aqui no ar Tá saindo do ar Tá saindo do ar porque não tem coragem Não tem coragem de entrar no ar Comigo, né, droga Então, então, então entre no ar 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 comigo pra você ver Entre no ar Entre no ar Entre no ar E a coragem Cadê a sua coragem? Então entre Então entre no ar Me diga aí Me diga aí Você disse, fala Você sugeriu Que ela ia lhe estorquindo Vá Entre no ar Entre no ar Para me defender Essa é parte da imprensa baiana Que convida Mas tenta inibir um deputado sério Honesto E que quer se defender aqui Me convidaram Desafiaram Falaram que eu não vinha pra cá Estou aqui Desde dez e meia Tá aí, ó Tá aí O deputado Marcel Moraes Falou Rapaz, eu estou Pasmo aqui Pode deixar um pouquinho O áudio aí Não ia ser esse tipo De entrevista aqui Infelizmente A jornalista Desequilibrada Porque eu ia Tudo que ela disse Ontem sobre mim Mas não tenho coragem Quero parabenizar o diretor Diretor mais uma vez Tá bom Pode deixando Pode deixar aí Eu vou falar aqui Eu não sei de fato O que aconteceu Isso aí está Nas redes sociais abertas Do deputado Marcel Moraes Deputado Marcel Moraes De um lado A jornalista Silvana Oliveira Do outro Pessoa que eu gosto muito Já foi apresentadora Aqui na Band Já foi diretora Da Band News Também Pessoa da maior Estirpe Uma grande jornalista A Silvana Do outro lado Deputado Marcel Moraes Também Eu estou sem entender O que aconteceu Se a Silvana Quiser falar Também Tá Eu estou à disposição Aqui no Brasil Gente Agora O posicionamento Do deputado Indo para cima Da Silvana É que eu achei Despreparado demais Porque a gente Está falando de uma mulher Também né Falando de uma mulher Meu Deus do céu Olha aí Aumenta aí Aumenta aí Aumenta aí Exatamente Eu sou de acordo Se ela não participar Aqui Eu só vou ler O senhor sabe Que a gente O diretor Super educado Diga-se De passagem Aqui É Desconheço Sincero A gente parou Bateu um papo Mais de 30 minutos Combinei Que não ia Ir no pessoal Só ia ler Os meus projetos Não ia nem Me direcionar a ela Quando convidou ela Lá para a sala Ela chegou Eu não chamo ela De querida De posse Alguma na sala E disse que eu não ia Dar entrevista Ora Ela faz o desafio O tempo todo Para dar entrevista Então peraí Eu não estou entendendo Não estou entendendo O que está acontecendo Mas coloca lá Naquele começo do vídeo Tem uma hora Que o deputado Parte para cima Da jornalista Silvana Isso aconteceu Dentro da Rádio Sociedade Da Bahia E também Eu tenho um grande Um grande respeito Meu Deus do céu Isso aconteceu Dentro da Rádio Sociedade E foi exposto Aí pelo deputado Olha aí Cadê 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 Então Entre no ar 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 comigo Para você ver Entre no ar Entre no ar Entre no ar Tinha coragem Cadê a sua coragem Então entre Então entre no ar Me diga aí Me diga aí Fala Fala Me diga aí Você disse Fala Você sugeriu Fala Fala Não tem coragem Não tem coragem Se a jornalista Silvana Oliveira Quiser falar Se o deputado Marcel Moraes Também quiser falar Nós estamos aqui Querendo entender O que houve Eu nunca vi isso No rádio baiano Tenho muitos anos De rádio na Bahia Tenho muitos anos De televisão Tenho muitos anos De jornalismo E nunca vi isso Acontecer É a primeira vez Que eu vejo Essa cena acontecer Com um apresentador Apresentadora Jornalista Dentro de uma emissora De rádio Isso aconteceu Dentro da Rádio Sociedade Da Bahia Isso agora é pouco Eu estou sem entender Direito O que é que houve aí Tem nota de repúdio Aqui de entidades Negras também A nota de repúdio Da Rádio Sociedade Da Bahia As pessoas estão Mandando mensagens Para cá Pelo Arroba Band Bahia Que é o Instagram Oficial da Band Também sem entender Direito o que aconteceu Meu Deus do céu O que é que houve aí A jornalista Silvana Oliveira E o deputado Marcel Moraes Eu estou sem entender Novamente Aquela parte lá Uma acusação Aí Não vou pausar Vai estar aqui a ouvir Para as pessoas Que gostam de mim Acupriarem o meu trabalho Eu realmente Não mereço Ficar numa bancada Onde a pessoa Ela me convidou 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 Ontem e não veio Ela me convidou Ontem e não veio Ela me convidou Ontem e está saindo Aqui no ar Está saindo do ar Está saindo do ar Porque não tem coragem Não tem coragem De entrar no ar comigo Então entre no ar 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 comigo Para você ver Entre no ar Entre no ar Entre no ar Tinha coragem Cadê sua coragem Então entre Então entre no ar Me diga aí Me paga aqui Falo, falo Me diga aí Você disse Você sugeriu Que eu havia me estorquido Entre no ar Que eu quero falar no ar Eu quero falar no ar Quem é você Eu quero falar no ar Quero falar no ar Não tem coragem A Rádio Sociedade da Bahia Não tem coragem De entrar Botar o deputado Marcel no ar Não tem coragem De botar o deputado Marcel no ar São medrosos Me ofenderam ontem aqui Me convidaram Me provocaram Falaram que eu não faço nada Pelos animais Estou aqui E não estou deixando Entrar no ar Não estou deixando Entrar no ar Está aqui Não deixaram entrar no ar Para me defender Essa é parte Da imprensa baiana Que convida Mas tenta inibir Um deputado sério Honesto E que quer se defender aqui Me convidaram Desafiaram Falaram que eu não vinha para cá Estou aqui Desde dez e meia Com muito respeito O diretor aqui Que me atendeu super bem Diga-se De passagem Uma pessoa ética Uma pessoa honesta Que a gente tinha feito um acordo Que não ia ser Esse tipo de entrevista aqui Infelizmente A jornalista Desequilibrada Porque eu ia mostrar aqui Tudo que ela disse Ontem sobre mim Mas não tem coragem Quero parabenizar o diretor Diretor mais uma vez Obrigado Diretor não tem nada a ver Com isso Vem cá Vem cá Vem cá Deputado Deputado estadual Marcel Moraes de um lado Jornalista Apresentadora Radialista Silvana Oliveira Do outro Dentro do estúdio Da Rádio Sociedade Da Bahia Isso aconteceu agora há pouco Estou sem entender Se a Silvana quiser falar Pode falar Se o deputado quiser falar Pode falar Estamos aqui ao vivo No arroba Band Bahia Instagram oficial da Band Também Já chegou pra mim Uma nota oficial Da Rádio Sociedade Da Bahia A Rádio Sociedade Da Bahia Já se manifestou Em relação Ao fato aí E não param Não param Aumenta aí Eu tô querendo entender Tem a nota já aqui Já tem a nota Eita Muita gente aqui Qualquer um dos dois Pode entrar ao vivo Aqui no Brasil Gente Se quiserem falar Podem entrar Tem uma nota Já Que me enviaram Da Rádio Sociedade Da Bahia Já tem uma nota aqui Nota Grande inclusive É a nota Da Rádio Sociedade Da Bahia Que eu vou ler O deputado Marcel Moraes Mandou também Alguma coisa aqui Meu Deus do céu Muita coisa Muita coisa aqui Meu Deus do céu Não tô entendendo Meu Deus Meu Deus do céu Situação Complicadíssima Complicadíssima Isso acabou de acontecer Rádio Sociedade Da Bahia Eu vou voltar Com esse caso Vou voltar Com esse caso Até porque É muito delicado O que aconteceu aí Entre o deputado Estadual Marcel Moraes E a jornalista Silvana Oliveira Dentro da Rádio Sociedade O Tony Júnior tá pronto? Tony Júnior tá pronto? Tony Júnior tá pronto? Ele tá onde? Tony Júnior? Você tá onde? Exatamente Tony Júnior? É o caso De Tem uma pessoa morta Aí dentro Tony? Tem uma pessoa morta Aí dentro Dessa casa? O que é que tá acontecendo aí Tony? Explica pra gente 4 horas 15 minutos Boa tarde pra você Eusiel Ótima tarde pra quem Assiste o Brasil Gente Nesta sexta-feira Dia 22 de maio E a situação aqui Eusiel também É muito complicada Estou no bairro De Fazenda Grande do Retiro Mais precisamente Na Travessa Nossa Senhora de Lourdes Aqui infelizmente Aqui infelizmente encontra-se O corpo do senhor Carlos Alberto Alves 64 anos Ele acabou Tendo alguns problemas aí De saúde Toda a família está aqui O filho dele tá aqui Vai falar com a gente rapidamente E durante uma semana A família tentou Levar o senhor Carlos Alberto Em diversos pontos De saúde HGE Não conseguiu Atendimento Na UPA Ele conseguiu Fez alguns exames Mas não teve Atendimento Que merecia E nesta sexta-feira Por volta de 11h30 Meio dia Ele acabou falecendo Dentro da sua residência E aí começou O martírio Dessa família O Zé A equipe do SAMU Chegou aqui Por volta de 3h30 da tarde Ou seja Meia hora antes Do início do nosso programa Brasil Gente Chegando aqui Eles entraram Não foi um médico Diga-se de passagem Foi um enfermeiro Que adentrou a casa Do seu Carlos Alberto E identificou Que ele estava Realmente Teve o óbito Exatamente E aí o que acontece O Zé Agora O outro trâmite É a espera Infelizmente Do Rabecão Para conduzir O corpo Do seu Carlos Alberto Até O DPT E assim Liberar Para fazer O enterro Que deve acontecer No máximo Até amanhã Pela manhã Assim o Zé Nós esperamos E queremos muito Ajudar Essa família Chega para cá Meu amigo Rapidinho A gente vai Respetando aqui O espaço Boa tarde Você está ao vivo No Brasil Gente Com o Zé Bueno Seu nome Meu nome é Alberto Da Silva Faceto Alberto Você me contava Que seu pai Você correu com seu pai Quatro cantos Da cidade Tentando atendimento Conseguiu em uma UPA Mas não foi aquele Atendimento esperado E hoje Infelizmente Seu pai Veio a óbito E aí a negligência Do SAMU Que demorou Horas e horas E agora O corpo De seu pai Está aqui dentro Vocês estão Sofrendo Na espera Que o Rabecão Venha buscar O corpo De seu pai Para que ele possa Ser enterrado Dignamente É, mamado Boa tarde Também ao Zé Aos Telecreditadores Também do Brasil Gente Eu quero dizer Para vocês Que é um descaso Que está acontecendo Por conta Dessa Covid-19 Infelizmente Hoje Todos os hospitais De Salvador Estão negligenciando Qualquer outro tipo De atendimento Porque tudo Eles levam a crer A querer O Covid-19 E foi negligência A meu pai Morrer Por conta De uma negligência De atendimento Nós levamos ele Para o HGE Chegando lá No HGE Não queriam Não quiseram Atender o meu pai De hipótese nenhuma Aí minha irmã Discutiu lá Na porta do HGE Brigamos Tentamos fazer Algum tipo de manifestação Para ver se alguém Fazia alguma coisa Ninguém resolvia nada Fomos para A UPA do Cabula Quando chegou lá Meu pai foi atendido Deram sete injeções Em meu pai E simplesmente O enfermeiro disse Vá para casa Para não morrer De coronavírus Deixa eu te perguntar Uma coisa Será que o mundo Só vai viver Em torno do coronavírus Aí quer dizer A SAMU Depois de muito tempo De mais de três horas Quatro horas De negligência Chega aqui Põe uma máscara No meu pai E vai embora E vai embora Como se dissesse Seu pai morreu De coronavírus Isso é uma falta De vergonha Irmão Isso é uma falta De respeito Eu queria que se fosse Prefeito Eu queria saber Se fosse seu pai Se fosse um Da sua família Eu queria saber Como é que seria O atendimento O tratamento Com a sua família Isso é uma falta De respeito Foi negligência Meu pai está morto Aqui Por negligência De atendimento Agora Nossos impostos Somos pagos Todos os nossos Legados Somos pagos Quer dizer Para poder Você prefeito Que poderia ter evitado Isso tudo Se você não fizesse O Réveillon Não fizesse O Carnaval A gente não estava Sofrendo isso Com esse diabo De coronavírus Agora meu pai Morreu Não foi de corona Não Mas no laudo Se a gente não correr Atrás Vai constar Que meu pai Morreu Foi de coronavírus Porque Os seus subordinados Chegaram aqui Com a máscara E botaram na cara Do meu pai Para dizer Que ele morreu De coronavírus Sendo que Não tem nada a ver Com essa situação De coronavírus Isso é uma falta De respeito Rapaz E você sabia disso Que muito tempo Antes você sabia disso Há muito tempo Antes você sabia disso Prefeito Por que você não Suspendeu o Réveillon Por que você não Suspendeu o Carnaval Aí agora A gente está sofrendo As consequências Da sua irresponsabilidade Agora você sabe Colocar pano quente Entendeu Mas meu pai Aqui Não vai pular O do que morreu De coronavírus Não Viu Isso é um descaso Rapaz Alberto A gente conversava Aqui em Orfe Antes de entrar No ao vivo Explica O que aconteceu Com seu pai Para que ele chegasse Via óbito O amado Meu pai Ele teve uma lesão Na coluna Ele fraturou a coluna Ele caiu Aí fraturou a coluna E aí A gente ficou E minha irmã Que está ali A gente correu atrás E aí A gente fez Todo o procedimento Que deveria fazer Só que a gente Vai para um lugar Vai para outro E vai para casa Por causa do coronavírus Vai para casa A gente gastando dinheiro Sem ter de onde tirar Entendeu Porque esse auxílio Que esse prefeito Deu Só quem está tirando Aqui não tem nada a ver Porque até hoje Eu estou procurando Um auxílio E não estou achando Auxílio para poder Manter minha família Aqui dentro de casa Entendeu Até o auxílio Que ele está aí Dando para muitos Que estão fazendo churrasco Que para a gente Aqui seria de muito bom Grado para poder Trazer mantimento Para dentro da nossa casa A gente não conseguiu Entendeu Então a gente Batalhando Um dando transporte Vizinho ajudando Está aqui Um monte de gente Aqui que estava Nos ajudando Para poder A gente levar ele Para dar socorro E quando chega No ambiente Seu pai está Com a coluna Fraturada Vai para casa Por causa do coronavírus Aí Vinha para casa Com o paliativo E quando pensa Que não Meu pai Aí de novo Vai para outro lugar Quando chega lá Ah não Vai para casa Porque aqui A gente não trata Disso aqui Por causa do coronavírus Deixa eu te perguntar Uma coisa Salvador só está virando Só está vivendo Em função desse diabo Desse coronavírus Pois é Está aí a revolta Da família Aqui o filho Do senhor Carlos Alberto 64 anos Inclusive Olha só O registro aqui De uma luva Eu acredito O tecido Essa luva Do pessoal do SAMU Que acabou deixando Aqui Dentro da casa Do seu Carlos Alberto Que infelizmente Veu óbito Dentro da sua residência Com 64 anos apenas O Zéu A família Atende agora A um pedido O seu na verdade Faz um pedido Para você Que eles querem Que você Através do seu programa Com sua credibilidade Você possa Agilizar o mais rápido Isso Que o Rabacão Venha mais rápido Que o enterro Seja mais rápido possível Porque o corpo Está aqui Como diz aqui O Alberto Filho dele Para minimizar o Zéu Esse sofrimento O sofrimento De toda essa família A qual deixamos aqui O nosso abraço De carinho E também de muita força De toda a equipe Do Brasil Gente Zéu É com você nos estúdios Essa é a cena O filho Querendo que o Rabacão Vá buscar o corpo Do pai Dentro de casa Meu Deus do céu Tudo agora É Covid-19 Tudo agora É Covid Você chega na UPA Se não tiver Covid Não é atendido Chega no hospital Se não for Covid Espera um pouco aí Que agora O negócio é Covid Olha a cena O filho Esperando o Rabacão Levar o pai Está morto dentro de casa Bateu de porta em porta Bateu de porta em porta Não teve atendimento digno E agora está aqui Pedindo pelo amor de Deus Que venha o Rabacão Para pegar o corpo do pai Isso é vivo Isso é a vida real Amigo 4 horas 23 minutos Ainda essa família Se não fosse o Brasil Gente mostrando Isso é ao vivo Ao vivo Pelo amor de Deus Meus amigos Do departamento Do IPT De perícia Rabacão Vai lá Pegar esse corpo Pelo amor de Deus A família está pedindo Desesperada Olha a cena aí Olha a cena Fazenda Grande do Retiro Salvador Bahia Brasil Corpo está lá dentro Corpo do pai Está lá dentro Acabou de ser atestado O óbito aí Pelo SEMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Vamos acompanhar aí Pois não Tony Júnior Tem mais informações 4 horas 24 minutos Tony Pelo amor de Deus Traga uma informação Pelo menos boa pra gente Isso Zé Na verdade aqui É reforçar Esse pedido Zé Bueno O pedido Tanto para a secretária Ana Paula Matos De promoção social E combate à pobreza E também com o Marcos Passos Da secretaria De ordem pública Na verdade é que Venha se ajudar O mais rápido possível Porque a família Precisa também Que consiga uma vaga Né isso Em um cemitério Da prefeitura Um cemitério municipal E aí essas vagas Elas são colocadas Pela SEMOP Ordem pública Né Que é o secretário Marcos Passos Zé Bueno E você precisa aí também Ver o que você pode fazer Para ajudar essa família O mais rápido possível É com você Zé Pode segurar aí Tony Júnior Fica aí Eu vou falar com Ana Paula Vou falar com minha amiga Ana Paula Daqui a pouquinho Não é possível Atenção Ana Paula Ana Paula Assessores aí Da secretaria De promoção social Da prefeitura de Salvador Avisa ela Que eu quero falar com ela Estamos com esse caso Ao vivo Vamos ter que resolver Esse problema agora Temos que enterrar Esse corpo aí Desse homem Que pagou seus impostos A vida inteira E nesse momento A família está Desesperada Fazenda Grande do Retiro Salvador Bahia Brasil Segura aí Tony Júnior Vou falar daqui a pouquinho Com Ana Paula Matos Secretária de promoção social Ó Bota o vídeo aí Dentro do estúdio Da Rádio Sociedade Da Bahia Olha o que aconteceu aí Olha o que aconteceu Ela me convidou 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 Ontem e não veio Ela me convidou Ontem e não Ela me convidou Ontem e está saindo Aqui do ar Está saindo do ar Está saindo do ar Porque não tem coragem Não tem coragem De entrar no ar comigo Né, drossa Então, então Então entre no ar Entre no ar Entre no ar comigo pra você ver, entre no ar entre no ar entre no ar, tenha coragem cadê a sua coragem, então entre então entre no ar me diga aí, me diga aí você disse, você sugeriu que havia lhe estorquido entre no ar que eu quero falar no ar eu quero falar no ar, quem é você eu quero falar no ar não tem coragem a Rádio Sociedade da Bahia não tem coragem de entrar e botar o deputado Marcel no ar, não tem coragem de botar o deputado Marcel no ar são medrosos, me ofenderam ontem aqui me convidaram, me provocaram meu Deus do céu, a situação é muito complicada, eu nunca vi isso acontecer em nenhum estúdio de rádio, nenhum estúdio de televisão e eu tenho muitos anos de rádio e televisão também nunca vi isso acontecer, já chegou pra mim aqui a nota de repúdio da Rádio Sociedade da Bahia em relação a esse ato que aconteceu dentro do estúdio da Rádio Sociedade o deputado Marcel Moraes já disse aqui, se a jornalista Silvana Oliveira e o deputado Marcel Moraes quiserem falar tem toda a liberdade do mundo, tá? porque eu quero entender eu quero entender como é que é o deputado Marcel Moraes está aqui, ao vivo? o deputado Marcel Moraes pode botar ele aqui o deputado Marcel Moraes está nesse momento ao vivo pelo Skype, hein? o áudio está bom? pode falar tá bom, tá ótimo, Zé pronto deputado ô Zé, como vai? deixa eu acerto aí, beleza deixa eu ver se está bom aí tá, tá, tá bom tá bom, deputado deputado com uma satisfação satisfação nossa nossa, mas o que é que houve? que confusão foi essa que eu acabei de ver dentro do estúdio da Rádio Sociedade da Bahia é... o senhor estava com um macaquinho aí? foi isso? foi, meu filho a Cebio disse que está aqui comigo Zé, primeiro agradecer a Bandeirantes agradecer a você agradecer ao Léo Bala a todos os diretores da Bandeirantes e dizer como isso aconteceu ontem meu primo Gustavo que é diretor da diretoria dos animais da Prefeitura Municipal de Salvador estava dando estava concedendo entrevista lá a Silvana e Silvana é muito tendenciosa nessa entrevista chegou a dizer o áudio está bom? tá ótimo tá ótimo pronto e chegou a dizer e chegou a dizer que a diretoria não funcionava que a diretoria tentou colocar Gustavo contra a Semineta o tempo todo até aí tudo bem e as pessoas começaram a elogiar Gustavo pelo Instagram da Rádio Sociedade essa Silvana pegou assim olha, quem está elogiando aqui é uma tal de Reizinha que é amiga do deputado aí Gustavo foi falar olha, trabalho do deputado é deputado sério trabalho há 18 anos ela não satisfeita ela falou olha que não tinha nada a ver com a entrevista de ontem ela não satisfeita ela falou assim olha, o deputado Marcel eu moro aqui na Bahia há 18 anos ele nunca fez nada pelos animais eu conheço o trabalho de patruz que é mais dele nunca fez nada pelos animais e começou a me ofender o tempo todo na rádio eu peguei e falei Silvana tenha coragem de me levar aí no ar pra eu te mostrar o que é e ela fez alguns desafios e na hora e na hora para provocar ela e repita onde for chama ela de bostética ela não sabe que no dicionário bostética é infeliz é só ela olhar no dicionário uma jornalista desinformada e fui ela me provocou o tempo todo e cheguei hoje lá na Rádio Sociedade conforme combinamos assim que eu cheguei o diretor Luciano me chamou para uma conversa Marcel vamos ter calma vamos ter paciência eu falei Luciano eu tenho mãe eu tenho família e ela me chamou de mentiroso que eu nunca fiz nada pelos animais e aceitei e quando ela chegou na sala do Luciano lá eu falei bom dia querida ela não me chama de querida não não sei o que e se chateou e eu perguntei vou ou não vou para o estúdio aí Luciano falou que eu não ia para o estúdio pessoal que me acompanha no meu Instagram arroba deputado Marcel Moraes vai ver que eu publiquei antes gente estou aqui na Rádio Sociedade com o diretor Luciano e eles me convidaram e agora eles não querem me botar no ar querendo ou não eu fui para o ar quando eu cheguei no ar quando eu cheguei no ar ela correu ela não queria entrar no ar comigo ela não queria entrar no ar é aquele vídeo que eu mostrei aqui é aquele vídeo que eu mostrei aqui aquele vídeo foi ao vivo do meu Instagram eu peguei e entrei ao vivo no meu Instagram e falei olha gente eu estou aqui a pessoa está me insultando e me prometeram eu não vou resultado depois de 15 minutos ao vivo no meu Instagram a Rádio Sociedade resolveu me dar o espaço e lá eu disse que ela é uma jornalista desinformada o que é uma jornalista desinformada ela não sabia o papel de um deputado que era fazer as leis ela não sabia qual era o papel da diretoria dos animais deputado deputado o senhor vai falar o senhor vai falar mais é que chegou para mim nesse momento a nota de repúdio da Rádio Sociedade da Bahia em relação ao senhor eu posso ler eu acompanhei aqui agora a Rádio Sociedade da Bahia é uma rádio que eu estou denunciando que ela tem a EFM deixa eu ler deixa eu ler a nota deixa eu ler a nota a Rádio Sociedade da Bahia repudia veementemente as agressões do deputado Marcel Moraes contra a jornalista Silvana Oliveira ocorrida desde a manhã da última quinta-feira dia 21 de maio quando a apresentadora do Conexão Sociedade entrevistava o chefe da diretoria da defesa animal da prefeitura de Salvador Gustavo Moraes em um momento da entrevista foi citado o nome da vereadora Marcele Moraes e aproveitando o contexto a apresentadora informou ao entrevistado que vários internautas que assistiam ao programa pelo Facebook elogiavam o trabalho desenvolvido por ele e demonstravam apoio ao deputado Marcel no que foi perguntado se o entrevistado Marcel e Marcele tinham ligação de parentesco ou possuíam ligação política enquanto Gustavo Moraes respondia a pergunta a jornalista Silvana Oliveira foi surpreendida por alguns postes do deputado Marcel Moraes na live da emissora essas foram algumas das palavras do parlamentar abre aspas jornalista ligada a Ana Rita vereadora Ana Rita me convide bostética para eu te mostrar o que já fiz fecha aspas para esclarecer aos ouvintes essas e outras acusações feitas contra a apresentadora esta emissora recebeu Marcel Moraes do PSDB na manhã desta sexta-feira dia 22 de maio no programa Conexão Sociedade ao vivo o deputado voltou a agredir verbalmente a nossa profissional inclusive tentando desqualificar a sua ética e profissionalismo está aqui na nota desqualificar e agredir verbalmente a profissional inclusive tentando desqualificar a sua ética e profissionalismo as agressões desferidas pelo senhor Marcel Moraes contra uma mulher profissional de imprensa no exercício de suas atividades violentaram não apenas ao sagrado direito de informar mas também a própria democracia valores seguidos à risca pela Rádio Sociedade da Bahia entendemos que o deputado que o Marcel Moraes extrapolou todo o limite ético a usar as mídias sociais e o próprio microfone da emissora para atacar um profissional de jornalismo só porque uma entrevista ou reportagem não lhe agradou Silvana Oliveira é um experiente jornalista que atua nessa emissora como gerente de jornalismo e apresentadora traz na sua bagagem um histórico vasto de contribuição em várias emissoras nos estados da Bahia e em São Paulo a direção da Rádio Sociedade esclarece que esta tradicional emissora preza pelo compromisso com a verdade no seu fazer jornalístico e com os valores democráticos inerentes à liberdade de imprensa e destaca que o se espera de um parlamentar é a representação do povo dentro dos limites da lei não as margens da justiça e da legalidade agressões do deputado Marcel Moraes não calarão a Rádio Sociedade da Bahia ninguém cala a Rádio Sociedade da Bahia o maior destinatário dessa garantia é o nosso ouvinte essa é a nota da Rádio Sociedade da Bahia deputado Marcel Moraes eu vou dar risada na nota a nota que fez a nota esqueceu o nome de Marcelo primeiro não foi citado em hora nenhuma no negócio mas eu vou respeitar eu fiz um vídeo antes eu fiz um vídeo antes com o diretor do lado ele tentando me embarrar quem está acompanhando o vídeo do meu Instagram viu que o diretor tentou me tirar pelo braço para eu não falar ao vivo e quando eu entrei ao vivo eu desqualifiquei ela porque ela não sabia o papel de um deputado ela não sabia que o deputado estadual era o papel dele fazer leis que não gera custo para o Estado eu consegui comprovar que a tal jornalista a Silvana é uma jornalista tendenciosa eu provei isso as pessoas que estão agora no meu Instagram podem ver o vídeo pela íntegra tanto o vídeo que a Rádio Sociedade gravou meus 5 minutos que eles me deram lá de 20 que ela falou ontem mas depois da manhã eu vou estar lá que eu já pedi direito de resposta estamos agora ganhando a hora eliminar para o direito de resposta eu sinto muito mas na verdade essa forma grosseira essa forma arcaica medieval que pensa o estádio na ditadura eu quero dizer que eu não vou retroceder um milímetro da minha luta eu tenho mãe eu não tenho pai eu tenho amigos que acompanham o meu trabalho então eu não vou deixar uma jornalista tendenciosa tentar desqualificar o meu trabalho o trabalho do meu primo o Gustavo Moraes o trabalho da minha irmã e quando me convidaram para a rádio hoje engraçado Luciano você me convidou para a rádio hoje seu diretor me levou para a sua sala e tem filmagem disso me pedindo paz e depois só disse que eu não ia entrar e depois quando eu entro no estúdio a jornalista corre porque eu vi com denúncias também para mostrar para a população da Bahia o que as mentiras as inverdades que a jornalista falou ontem e continuo falando hoje e não teve coragem de ficar cara a cara comigo porque ela correu do estúdio me deram cinco minutos lá com jornalista chamado Calil muito educado por sinal e eu comprovei tudo o que ela falou ontem por sinal ela foi falar ontem algo pessoal da minha vida ela chegou ontem no ar falando algo de apartamento 01, 02, 03 um assunto pessoal eu e minha esposa um assunto pessoal bem antigo depois eu descobri que meu assessor chamado até Hilton Maia Dias era o melhor amigo dela que contou para ela algo pessoal e ela falou isso no ar e ela não satisfeita falou isso fora do ar hoje e gravado pelo meu Instagram esse é o tipo de jornalista que a rádio sociedade tem agora me admira muito o diretor Luciano que eu tenho ouvido falando com ele ele me pediu desculpas depois eu tratei ele super bem o diretor Luciano com duas conversas quero dizer o povo da Bahia a rádio sociedade da Bahia que tem a MFM recebe duas vezes da Câmara Municipal de Salvador recebe duas vezes e dinheiro público do governo do estado da Bahia recebe duas vezes por dinheiro público da Assembleia Legislativa e da Prefeitura Municipal de Salvador essa é a rádio sociedade da Bahia que eu estou agora levando uma denúncia para o Ministério Público e para a Polícia Federal porque meu mandato é limpo cheguei aqui limpo não tenho rabo preso com ninguém e não vou deixar jornalista alguma desmerecer um trabalho sério dedicado há 18 anos ela falou que eu não faço nada pelos animais o que é que eu estava fazendo nesse coronavírus ela é tão desinformada eu fui o único deputado do Brasil a doar todo o meu salário para o combate do coronavírus eu fui o único deputado do Brasil a dar 4 toneladas de ração para os animais na Bahia com recurso próprio que o deputado estadual não recebe recurso público para isso eu fui um dos deputados que doou um milhão de emendas parlamentares com o combate do coronavírus e ela desinformada falando que eu não faço nada ela tem uma candidata vereadora chamada Patrusca que ela está fazendo campanha para ela dizer que o animal é e depois eu descobri que ela é a melhor amiga do meu assessor então as informações pessoais que ela tinha que ela falou no ar foi através do meu assessor é Teilton Maia Dias que foi contar para ela e ela foi falar no ar até desmerecendo a amizade dele tanto eu quanto ela deputado Marcel o senhor está sabendo já de uma nota de repúdio da o coletivo de entidades negras repudia atitudes racistas e sexistas de Marcel Moraes contra jornalista Silvana Oliveira e pede abertura de processo na ALBA Assembleia Legislativa da Bahia por falta de acordo parlamentar o senhor já está sabendo dessa nota? Zéu acontece que eu gravei do início ao final esse mimimi quando a mulher é negra quando a mulher é negra quando a mulher é negra é assim ele não consegue se defender no debate não consegue se defender do que tem razão a identidade negra chega de mimimi rapaz Marcel é ético Marcel é honesto Marcel tem mãe tem filha Marcel é esse negócio de o movimento negro isso é oportunismo porque sabe que ela está errada isso não acontece só comigo não quando o deputado ou qualquer parlamentar até o jornalista ele vai de frente a uma pessoa negra o que está o que está errado aí vem agora conselho do negro conselho das mulheres para com isso que mimimi que o meu mandato é sério e não vai me calar não a Silvana errou foi tendenciosa foi mentirosa aí eu consegui provar aí quando se perde no Brasil é cheio disso quando a pessoa se perde no assunto aí vem conselho negro para defender conselho das mulheres graças a Deus eu filmei se você pegar essa filmagem aí ela que me empurra na cadeira então eu que não filmasse no meu celular deixa eu ver ia ser usado deixa eu ver lastimável isso acontecer no país lastimável estamos em um país sério deputado Marcel é um deputado sério honesto e não vai aceitar isso não tentar diferenciar exatamente é para manipular os erros grosseiros dessa jornalista aqui na Bahia deixa eu ver deixa eu ver o vídeo para ver se confere mesmo cadê o vídeo cadê o vídeo então entre então entre no ar me diga me diga me diga me diga aí você disse você sugeriu eu quero falar no ar não tem coragem a rádio sociedade da Bahia não tem coragem de entrar botar o deputado Marcel no ar não tem coragem de botar o deputado Marcel no ar são medrosos me ofenderam ontem aqui me convidaram me provocaram falaram que eu não faço nada pelos animais estou aqui e não estou deixando entrar no ar não estou deixando entrar no ar está aqui não deixaram entrar no ar para me defender essa é parte da igreja da Bahia deputado é o seguinte aqui eu tenho esse princípio de todos falam o senhor falou eu vi o seu vídeo e eu nunca vi isso em emissora de rádio nenhuma de televisão nenhuma o que aconteceu hoje eu nunca vi é verdade convidar e depois tirar eu nunca vi também não primeira vez que você é convidado e depois você é obrigado a sair do ar com medo de eu falar as coisas que eu sabia é a primeira vez que eu vejo isso você é convidado se está na cadeira e fala assim que você não vai falar isso é inédito no mundo a rádio sociedade tentou me tirar depois do convite que está no ar de ontem é inacreditável como isso acontece só na Bahia deputado existe uma indagação dizendo que o senhor levou é possível que o senhor tenha levado aquele seu animal de estimação o acebíades ele nem entrou para a rádio sociedade para afrontar a Silvana porque ela é uma mulher negra pelo amor de Deus existe isso eu estou só perguntando o macaco é meu filho o macaco é meu filho respeite o macaco respeite os animais você não elas estão tentando distorcer respeitar o que o macaco o macaco é meu filho eu levo para qualquer programa de rádio eu levo para a Assembleia respeite os animais e não tente distorcer a minha história ética pelos animais pelo meu ambiente isso aqui é por amor o senhor chegou a levar o macaco por amor por amor defesa os animais chega com isso aí o senhor chegou chegou a levar o macaco lá deputado inacreditável isso inacreditável tentando usar isso para tentar desviar a irresponsabilidade dela o de fazer acusações leve anos o macaco é meu filho quando você apareceu aqui a primeira coisa que apareceu foi ele todas as lágrimas eu coloco o macaco ele está aí ele está aí é lastimável isso aí traga a Cebilde aí quando eu entendi é lastimável isso aí onde eu vou eu levo os animais para a Assembleia para qualquer lugar todas as entrevistas que coisa feia usar não tem credibilidade de se defender o dado acusações leve anos e mentirosos aí vem com essa pelo amor de Deus é meu filho o macaco é meu filho o macaco está aí a Cebilde a Cebilde me der Bibilde é meu filho pelo amor de Deus todos os ídolos que eu apareço em qualquer entrevista de rádio ou TV ele está comigo aqui que Bibilde as pessoas sabem o amor que eu tenho pelos animais antes de você entrar no ar eu apresentei ontem nas lives eu apresentei quando eu fiz a live com o Fábio Júnior eu apresentei eu queria esclarecer isso eu queria só esclarecer tá bom deputado muito obrigado aí pelas palavras um grande abraço Zé obrigado você sabe que a gente já teve o de vezinha mas você continua ético honesto eu lhe peço lhe parabenizo pelo espaço eu acho que você não mistura as coisas um abraço aí Léo Bala e para toda a turma aí da Band você realmente foi é imparcial e agradeço aí a Band que mais uma vez parabéns de ter lhe recontratado e com certeza ele faz muito parte a história da Bahia um abraço obrigado deputado deputado Marcel Moraes e vou reafirmar se a jornalista Silvana Oliveira quiser falar o espaço será dado garantido total meu amigo sistema é bruto demais eu nunca vi isso na televisão brasileira nem no rádio brasileiro olha que eu tenho muitos anos de rádio e de televisão nunca vi isso vocês querem que eu fale né deixa eu falar posso falar quer que eu vá para o intervalo ó situação lá do rapaz lá em Fazenda Grande do Retiro Ana Paula secretária de promoção social já ligou para a gente e vai dar uma solução com fé em Deus daqui a pouquinho a gente vai falar você quer que eu vá para o intervalo é isso deixa eu dar uma respirada deixa eu dar uma respirada porque essa situação do deputado Marcel Moraes e da jornalista Silvana Oliveira da Rádio Sociedade Bahia que é gerente de jornalismo isso você vai com esse vídeo da Silvana é isso? você vai com TV Shopping meu Deus daqui a pouquinho eu volto olha aí gente fique em casa e receba o bacalhau real da Deusa e do Severo ligue agora 71988604487 agora com delivery a mesma qualidade do restaurante no conforto do seu lar ligue 71988604487 solicite em sua casa bacalhau real Deusa e Severo venha para o atacadão das poupas aqui na boca do rio tudo a preço de fábrica praticidade e conveniência no mercado de alimentos congelados poupas de frutas picolés paleta mexicana verduras legumes e frutas congeladas tudo isso prontos para serem consumidos e o melhor tudo com preço de fábricas atacadão das poupas quer adquirir sua moto fique em casa a novo tempo vai até você atendimento online não é isso meu amigo Antony é isso aí meu amigo Jorge Zanel a maior do Nordeste com seu estoque cheio para fazer e realizar seu sonho vem aqui vou facilitar sua compra no cartão até 36 meses consórcio parcelas a partir de 119 reais financiamento com a taxa menor do mercado eu vou facilitar sua compra ou eu posso ir até você facilitar sua compra é eu Antony da Honda o diferente é isso aí gente fique em casa novos tempos aqui na Novo Tempo você adquire a sua moto numa boa olha aí gente fique em casa e receba o bacalhau real da Delsa e do Severo ligue agora 71988604487 agora com delivery a mesma qualidade do restaurante no conforto do celular ligue 71988604487 solicite em sua casa bacalhau real Delsa e Severo A Prefeitura de Euclides da Cunha entregou também diversos kits para agentes comunitários de saúde aqui do município esse kit vem composto com camisas EPIs máscaras álcool em gel diversos equipamentos e utensílios essenciais já que esses profissionais diariamente eles adentram as residências não só aqui na sede do município mas também em povoados então esses equipamentos são essenciais para ampliar a proteção individual de cada um recentemente também a Prefeitura fez a entrega de um kit similar para os agentes de combate às endemias outra luta outra batalha que o município tem travado aqui é contra a dengue de alertar a população a gente está vivendo essa pandemia do coronavírus mas também não se pode vacilar em relação a dengue que causa outras doenças é dessa forma que a Prefeitura de Euclides da Cunha tem feito um trabalho intenso aqui no município para a gente passar por essa fase da melhor forma possível o sistema é bruto o sistema é band isso aí meu amigo minha amiga mas deixa eu falar de sorte sorte pra gente é Bahia da Sorte vai lá chegou a sua chance de deixar sua conta no azul com o Bahia da Sorte domingo tem 30 mil reais no quarto prêmio e tem mais 3 mil no primeiro no segundo e no terceiro prêmio além de 10 prêmios de 500 reais no giro da sorte tudo por apenas 2 reais ao adquirir o Bahia da Sorte você contribui com a Pai Brasil e concorre a valiosos prêmios compre sem sair de casa pelo site aplicativo e whatsapp ou em um ponto de revenda de serviços essenciais perto de você são 30 mil reais só no quarto prêmio certificado de contribuição Bahia da Sorte custa pouco sonhar é isso aí custa pouco sonhar mas assim como eu você deve estar preocupado com o coronavírus certo? por isso que nas redes sociais do UpVida todos os dias às 3 da tarde o médico tira as principais dúvidas sobre a doença além disso 5h45 acontecem boletins diários com notícias sobre a evolução da covid-19 pelo Brasil inteiro melhorias de estruturas e diversas dicas para você sair do sofá bem cedo todo dia pela manhã haverá uma programação que vai da yoga a zumba entra lá nas redes sociais acompanha tem um QR Code aqui também para você interagir com as redes sociais do UpVida recado hein todos por todos é assim que venceremos juntos a covid-19 é UpVida meu amigo e minha amiga agora quem disse que na pandemia não tem uma oportunidade para você você que sonha em ser o dono do seu próprio negócio sua oportunidade é agora a BikeWork realiza o seu sonho fabricados aqui em Salvador carrinhos e foodbikes personalizados de qualquer segmento nossos carrinhos são revestidos em alumínio compostos com cores variadas iluminação própria e letreiro personalizado carrinhos e foodbikes com parcelas a partir de 12 de 392 reais tenha sempre disponível a sua unidade móvel de venda sem pagar aluguel com parcelas que cabem no seu bolso encomende agora o seu carrinho e tenha um lucro sobre rodas meu amigo minha amiga BikeWork é oportunidade de negócio hein ó deixa eu ir lá para a Feira de Santana com nosso amigo nosso repórter Marcos Valentim Valentim o que é que você traz aí o comércio abrir em Feira de Santana mas tem polêmica e tem denúncia vai lá com você porque o Ziel falamos aqui ao vivo do bairro do Sim aqui na vinda Artemia Pires o Ziel olha os moradores aqui solicitaram a presença da equipe do Brasil Gente da Band para reivindicar reclamar de buracos aqui na Artemia Pires é principal acesso ao bairro e o buraco aqui é constante é o alaeste é difícil transitar por aqui no alaeste é complicado a gente está vendo aí ontem nós já tivemos acidente aqui na rua os buracos são muitos nós não temos os acostamentos para os veículos não temos passeios para os pedestres e a iluminação também é precária e quando chove vários condomínios aqui alagam a água passa dentro dos comércios alguns comércios aqui na rua inclusive o pessoal já está aumentando o nível do passeio porque nenhuma providência foi tomada vale salientar que essa avenida aqui esse asfalto que vocês estão vendo foi uma das construtoras dos condomínios quem fez porque anteriormente era uma estrada vicinal que dá acesso ao povoado de São Roque que existe no final dessa rua e de lá para cá nenhuma obra de infraestrutura foi feita pela prefeitura não temos também esgotamento que faça a água da chuva cair e liberar a via portanto Mário aqui é difícil quando chove piora piora ainda difícil quando chove piora a situação nós já entramos em contato com o pessoal da prefeitura através do secretário Pinheiro mas até agora não chegou o socorro que nós estamos pedindo para o bairro é uma situação de calamidade mesmo os buracos vários acidentes travou aí mas a denúncia está feita meu amigo não podemos esquecer Covid-19 a gente tem que atuar sim combate a Covid-19 mas a gente não pode esquecer que tem muita gente doente aí de outras doenças e que as ruas também precisam de asfalto a iluminação pública a gente precisa também de serviços básicos nas comunidades parece que as prefeituras estão esquecendo os outros serviços olha aí o sistema é bruto saiba como reduzir de forma natural diabetes pressão alta intestino preso enxaqueca bebendo água pois é água alcalina corrigida magneticamente tá bom diminui os radicais livres e acidez aumentando assim a oxigenação do sangue beber água água alcalina mineralizada e magnetizada promovem a hidratação intracelular profunda é um detox natural ligue 719-8663-0787 para entender como isso acontece no seu organismo meu amigo melhore a saúde e a qualidade de vida da sua família liga agora 719-8663-0787 que ligar hoje para ser distribuidor aí na sua cidade você não vai precisar investimento inicial atenção hein e pode vender sem sair de casa 719-8663-0787 fonte de saúde timol oportunidade também de negócio isso aí hein atenção meu amigo minha amiga e você cliente baianão as nossas lojas estão fechadas mas estamos abertos para você hein para atender você nessa quarentena lançamos novos canais compre com o vendedor no chat do site baianaomoveis.com.br baianaomoveis.com.br ou ligue 3500-8383 3500-8383 e compre sem sair de casa a entrega é rápida e garantida e você só paga quando o produto chegar atenção só paga quando o produto chegar aproveite as ofertas do baianão e compre sem sair de casa é baianão meu amigo e minha amiga ó nessa época de isolamento não deixe para comemorar seus momentos especiais com a qualidade dos produtos e serviços do Rosana Buffet pois é Buffet Rosana Rabelo doces bolos salgados muito sabor qualidade e delicadeza o seu pedido será atendido com segurança pois o Buffet produz entregas e os produtos seguindo orientações rígidas da Organização Mundial de Saúde para a prevenção da Covid-19 faça já a sua encomenda você pode ligar agora 719-9125-9090 ou 3354-1144 siga também o Buffet Rosana Rabelo no Instagram através do arroba Buffet Rosana Rabelo é isso aí meu amigo e minha amiga meu Deus do céu muita gente ainda falando nas redes sociais principalmente no Instagram arroba Bande Bahia da polêmica entre o deputado Marcel Moraes e a jornalista Silvana Oliveira já falou ao vivo aqui com o deputado Marcel Moraes a gente pode sim falar ao vivo também com a jornalista Silvana Oliveira já lemos aqui a nota da Sociedade da Bahia a gente vai para o intervalo é isso? vamos para o intervalo com meu amigo Lucas Tarantelli Master Life daqui a pouquinho a gente volta você que está em casa agora meu amigo minha amiga aí eu pergunto a você está precisando fazer seu implante dentário sua prótese seu sonhado aparelho ortodôntico você está precisando marcar uma consulta médica nessa quarentena aí eu não consigo Lucas porque eu não tenho convênio não tenho plano faça o cartão Master Life Lucas quanto é o valor desse cartão Master Life o custo dele é R$ 999 que a pessoa paga por ano uma vez por ano e bota dependentes da família mas hoje eu tenho uma novidade é ao vivo aqui na Band com meu amigo Zé a novidade é o seguinte os 35 primeiros que pegar o telefone agora e ligar para o 3561 5688 ou acionar o WhatsApp na tela não vai pagar esse valor de R$ 999 não vai pagar somente R$ 15 por mês é R$ 15 por mês vai colocar os 5 dependentes da família e ainda aceita não tenho dinheiro para pagar esses 15 não Lucas aceita cartão aceita cartão de crédito então tem que ligar agora os 35 primeiro R$ 15 por mês e vai começar o tratamento quando lá está atendendo para urgência e emergência é uma dor de dente e além disso tudo aí você ainda vai concorrer ao sorteio da Calistênicos Supremetos vai ter para você o que? Coquiteleiras perdão coquiteleiras são 10 sorteios 10 coquiteleiras para você aí que está malhando em casa então Calistênicos Supremetos também está com a gente na Master Life então liga agora 3561-5688 valeu Ziel Bueno o Ziel Bueno está na área o sistema é bruto o sistema é band obrigado pelo carinho da sua audiência e pela confiança da sua denúncia viu? deixa eu te falar você sabia que a Redmix acabou de inaugurar uma nova loja na rua Amazonas na Pituba aqui em Salvador uma loja moderna confortável com mix completo e toda a qualidade e atendimento especial que só a Redmix tem e nessa inauguração eles lançaram a campanha 10 toneladas de solidariedade a Redmix fez uma doação inicial de 4 toneladas de alimentos e a cada compra na nova loja na rua Amazonas mais 1 kg de alimento será doado até atingir a meta de 10 toneladas nessa campanha serão beneficiadas 3 instituições localizadas na Pituba em Salvador responsáveis pelo auxílio de milhares de famílias de famílias clarentes a APA em Salvador a paróquia Nossa Senhora da Luz e o Centro Espírita Paulo e Estevam conheça a nossa Redmix na rua Amazonas na Pituba em Salvador e participe você faz as compras e faz a diferença pois é é Redmix meu amigo e minha amiga eu vou lá vou lá fazer minhas compras lá está com a passada do financiamento do carro atrasado risco de busca apreensão pagando valor abusivo ligam então manda o zap temos um acordo direto com o banco e não é judicial estamos fazendo análise à distância devido a covid-19 ligue 981-450-349 ou 993-95-0789 meu amigo minha amiga sete capital é isso aí mas deixa eu falar da pizzaria Fiorella que tem uma novidade para você que deseja pedir sua pizza forno a lenha de forma fácil rápida prática com o aplicativo web Fiorella agora você pode fazer seu pedido totalmente online direto do seu smartphone ou tablet e receber a sua pizza quentinha no conforto da sua casa além de ter acesso às promoções tem um cardápio do dia cardápio virtual com o aplicativo web Fiorella você pode montar a sua pizza na hora escolher o seu sabor do tamanho também da pizza que quiser com ou sem borda recheada e até a sua bebida acesse www.pizzariafiorella meu amigo minha amiga baixa o aplicativo mas quiser faz pelo site mesmo pizzaria Fiorella seu pedido na palma da mão deixa eu ir lá tem o Tony Junior e tem a nossa secretária Ana Paula secretária de promoção social de Salvador o caso é chocante direto a fazenda grande do retiro Ana Paula é muito sensível a isso tem um homem fazenda grande do retiro nesse momento Ana Paula que está com o corpo do pai em casa e aí Ana o que fazer nesse momento Ana Paula muito obrigado por atender o nosso pedido aqui tá Oi meu amigo Ziel eu não consegui escutar sua reportagem porque eu sou numa reunião na Codesal mas sua audiência ela é muito grande já me mandaram um whatsapp me falando então se tem uma pessoa que está com o corpo do pai em casa o município ele tem serviços para pessoas em situação de baixa renda nós temos na secretaria de promoção social um serviço de auxílio funeral se para quem quiser o número é 3202-2345 ou 9623-2915 se for questão de vaga no cemitério para o sepultamento eu liguei para o diretor Adriano conversei com o secretário Marcos Vinicius eles me disseram que está tendo agendamento que tem as vagas tem uma central na CEMOP que é 3322-1037 ou 3202-5472 eu preciso entender melhor a situação mas a nossa equipe pode se disponibilizar a ajudar eu vou te pedir quando acabar o programa que você me mande uma mensagem para a gente tentar entender o que está acontecendo e como pode ajudar se é uma questão de vaga no cemitério se ele não teve condição financeira de enterrar se ele fez o pedido no trâmite certo e na hora certa eu preciso apenas de maiores informações Ana, vamos fazer o seguinte e a gente acabou não conseguindo assistir ao seu programa secretária vamos lá a gente tira a dúvida ao vivo vamos lá com o Tony Júnior direto para a Fazenda Grande do Retiro agora Tony Júnior está com o filho como é o nome da pessoa que morreu Tony e o nome do filho a gente está com a secretária aqui explica rapidamente o que está precisando para a gente resolver esse problema vamos lá o nome da pessoa é o senhor Carlos Alberto Alves 64 anos o filho dele está aqui Alberto me explica Alberto nesse momento o que é que vocês precisam além do Rabecão que ainda não chegou para vir buscar o seu corpo do seu pai o que é que vocês precisam além disso como você pode observar aqui a gente está precisando de um auxílio né irmão até mesmo da prefeitura dos órgãos competentes porque na verdade é um óbito que está aqui né e foi com muito a luta né que a gente tem batalhado no HGE nas unidades de pronto atendimento como você viu o relato aqui então nesse momento o que seria viável para poder a gente né pelo menos minimizar era que pelo menos os governantes nos ajudassem né com algum recurso para poder a gente fazer um sepultamento digno de meu pai né porque a gente está aqui num sofrimento terrível como você pode ver aqui meu pai desde 11 horas da manhã tentando né tentando um atendimento tentando falar com o SAMU mas infelizmente a negligência como está aí tudo agora é coronavírus infelizmente ficou impossibilitado de fazer um atendimento meu pai e meu pai veio a óbito pois é o Zé está explicado que a família aqui do senhor Carlos Alberto através do filho dele Alberto eles precisam né de agilidade não só que o Rabacão venha buscar o corpo mas também no sepultamento seja realizado também isso Ana está aí viu Ana Ana Paula ele precisa de pegar esse corpo e fazer o o o o sepultamento tá é que só vamos dividir para a sua audiência Rabacão é com IML se a questão é essa a gente não consegue resolver o benefício auxílio funeral a gente disponibiliza agora a gente precisa ser acionado porque a Secretaria de Promoção Social não tem como por mais vontade que tenha de saber o que está acontecendo com cada pessoa dos 3 milhões de habitantes da cidade por isso que eu estou disponibilizando esse serviço ele é acessado no comércio ele é acessado por telefone agora tem uma questão de ordem prática os cemitérios eles funcionam até 18 horas se essa questão está acontecendo já há algum tempo a gente vai tentar ajudar agora já estamos às 17 horas e 12 minutos não se enterra mais hoje isso eu te garanto por questão de segurança da própria família a gente nosso serviço ele é acessado até 17 horas exatamente por isso mas eu já te pedi você me manda o telefone vou tentar entrar em contato com a família mas nós não temos condições técnicas de buscar as pessoas é o contrário o serviço ele é procurado pelo cidadão é um momento muito difícil a família está muito sentida é óbvio a gente então se solidariza vai tentar ajudar no que for possível eu ia orientar mas a minha dificuldade hoje de ordem prática é porque Rabecão é com IML isso não é prefeitura a gente precisaria ter sido acionado então eu vou inclusive passar os telefones da central da Semop da Sempre para que ele possa nos procurar e ter todo o serviço eu vou ajudar naquilo que eu puder muito obrigado a questão é que passado esse tempo tendo Rabecão no meio e o horário eu não sei se eu consigo ajudar ainda hoje mas vamos fazer o possível é um momento de dor nós estamos muito solidários inclusive eu queria dizer a todos vocês que o prefeito Assemineco tem feito a reunião todos os dias com a sua equipe e um dos pontos que ele tem nos exigido é melhorar a estrutura de cemitérios hoje duas horas da tarde tive reunião com o secretário Leo Prats secretário Marcos Vinicius e com a subsecretária do Estado Tereza Paim e o chefe de gabinete Pedro Doria também do Estado porque a gente estava discutindo como aumentar o número de empresas deu uma travada o Skype que ela está por Skype a secretária Ana Paula mas Tony Júnior voltou? voltou? pode falar Oi no dia de ontem inclusive nós conseguimos credenciar oito empresas para fazer esse serviço então não vai faltar o caixão a vaga do cemitério mas a gente precisa ser acessado então eu peço a população que quando tiver necessidade travou novamente então vamos fazer o seguinte a gente vai passar o telefone deles pode falar aí viu Tony para a família que a gente vai passar diretamente para a secretária Ana Paula o telefone da família a secretaria vai entrar em contato com a família e será feito não sabe se hoje porque os cemitérios já estão fechados mas vamos passar e vamos fazer esse link aí viu? estamos assistindo um programa aqui na casa do Alberto e vamos sim passar na verdade pegar o contato da família e também passar o contato que eles têm que procurar para poder que eles possam realizar todo o procedimento de forma mais rápida possível mas só para a gente arredondar essa informação Zé a filha do seu Carlos Alberto já esteve na quarta delegacia já conseguiu assinar todos os papéis o que está esperando realmente é que o Rabecão venha até aqui o local fazendo a grande retiro atravessa a nossa cena de Lourdes para que possa ser removido o corpo e aí dados os primeiros procedimentos por parte da prefeitura para que possa ser feito o sepultamento o mais rápido possível Zé Bueno com você ó já avise a ele que a família está nós estamos com a família o Brasil a gente está com essa família e a gente não vai desampará-los a gente vai fazer a gente vai fazer meu Deus do céu é uma situação muito mais muito delicada por isso meu amigo minha amiga que a gente anuncia aqui empresas sérias como é Estado Seguros vem cá meu amigo Cláudio Cláudio do Estado Seguros meu amigo está vendo aí seguro de vida é muito importante né é comentar sobre isso né a gente não sabe qual foi o motivo de fato né eu acho que nenhum filho sabe é mas isso pode acontecer com qualquer um com qualquer um e ainda mais nesse momento de pandemia e eu trouxe a semana passada aqui foi exatamente isso temos seguradoras hoje que está dando cobertura para casos de covid quer dizer ela já dá cobertura para sua falta natural morte acidental invalidez por acidente por doença aqui entraria a cobertura de funeral também né tudo bem funeral e se a falta fosse por covid e tivesse dentro da carência a cobertura contratada a família iria receber até para poder reparar essa perda porque não é só a perda humana né que é a pior que existe mas até para poder reparar qualquer o padrão de vida da família e não comprometer entendeu então é interessante vocês que estão em casa entrem em contato conosco estamos funcionando até amanhã meio dia todas as seguradoras como eu falei todas as seguradoras nós trabalhamos a consultora está agora apesar de ser cinco e meia da tarde mas ela vai lhe atender trabalhamos com todas agradeço a confiança de vocês que ligaram tiraram suas dúvidas fecharam seu seguro e para quem ainda não fechou liga para a gente hoje faz um mês certinho um mês aí eu ganhei um presente olha lá olha o presente que eu ganhei sextou meu pai sextou sextou ganhou um presente também né bala ganhou um presente também olha o que eu ganhei aqui pai olha o que eu ganhei é parceiro é sextou é hoje meu amigo então não tinha como você ganhou o que né bala cadê a câmera lá cadê a câmera quebrou a câmera aí também não vai cadê a câmera não tem câmera não é rapaz essa câmera custou cinquenta mil dólares não estava servindo mais para nada ô meu Deus não deixe não que hoje hoje é sexta-feira você vai voltar com seu gelo na verdade a gente buscou um presente digno do seu tá lá cadê o Leobar olha lá aqui ó aqui ó sextou é do Bahia é camisa de treinador camisa oficial de treinador é do Bahia parabéns torcedor do Bahia esse aí obrigado meu amigo eu que agradeço você está do seguro está aqui com a gente é uma empresa séria empresa que está aí a serviço do povo com certeza e a gente gosta disso mesmo parabéns e conte com a gente sempre viu meu amigo muito obrigado muito obrigado pelo espaço isso na verdade é só uma pequena retribuição pela a forma que você deixa qualquer pessoa que vem aqui confortável ah fique à vontade e que eu já estou muito à vontade aqui então você que está em casa não esquece não liga para a nossa consultora com certeza ela já conseguiu o menor preço para você mas liga e dá aquele chorinho e não deixe seu carro descoberto não quinta-feira que vem a gente completa dois anos de volta a Band né porque a gente aí desde 2011 aí teve uma paradinha e a gente volta mas valeu e a gente completa valeu Zé valeu irmão valeu Cláudio tudo de bom viu a gente completa quinta-feira que vem embala quantos anos de Band desde 2011 desde 2011 nove anos a gente completa nove anos de Band deixa eu fazer aqui além da Estátua Seguros tem outras empresas importantes né ó oi você que conhece produtos Laticínio Dengo a Dengo é uma empresa baiana com mais de 25 anos de mercado sempre focada na fabricação de produtos da mais alta qualidade para você e sua família em tempo de coronavírus é importante ressaltar que o consumo de leite e seus derivados vai ajudar a reforçar o seu sistema imunológico além de serem deliciosas e nutritivas refeições a linha de produtos da Dengo é composta por produtos naturais direto da fazenda para a sua mesa sem adição de conservantes experimente o leite pasteurizado os diversos sabores de iogurte creme de leite fresco e sinta a diferença do sabor e qualidade da Dengo em seu uso diário e nas diversas receitas de preparações culinares toda a linha Dengo você encontra nas lojas Rede Walmart Hiper Ideal Rede Mix Perinha uma Sempep e em diversos outros pontos de venda na Bahia inteira valoriza a indústria baiana escolha sempre produtos regionais produtos Dengo linha arroba Dengo underline no laticínio nas redes sociais e conheça mais sobre os produtos Dengo meu amigo e minha amiga produtos Dengo é isso aí ó mas atenção olha que ação importante está acontecendo lá na cidade de Irecê desde o início da pandemia a prefeitura já distribuiu gratuitamente mais de 65 mil máscaras na cidade que estão sendo confeccionadas pelas idosas do grupo Arte do Bem Viver que fica lá mesmo em Irecê coordenado pela assistência social da prefeitura e também por costureiras locais as máscaras estão sendo distribuídas diariamente por colaboradores da prefeitura de todas as secretarias municipais e a luta contra o coronavírus continua firme em Irecê ele já tem mais de 50 mil novas máscaras prontas para distribuição então vai passar mais de 100 mil máscaras distribuídas de graça para a população e não esqueça de fazer a sua parte também fique em casa e se for necessário isso aí use máscara parabéns Irecê parabéns falar de outra empresa importante Autoní Veículos decreta em maio promoção do IPVA 2020 e 2021 grátis na compra do seu carro também carro novo consulte as condições você pode trocar seu carro lá também tá bom veja como é fácil você digita lá www.autonivelba.com.br pelo nosso Instagram também e podemos ir até você Autonível Veículos Autonível Delivery a gente é horário com o nosso vendedor Autonível a loja de fazer amigos Autonível meu amigo e minha amiga cadê Gisele vem cá Gisele vem cá Gisele a pedir rapaz vem a Gisele cadê você rapaz Gisele GMB que beleza boa tarde toda de branco hoje Gisele fica mais na ponta aqui hoje eu vim toda de branco que beleza escondendo mais gente eu trouxe aqui um suplemento vitamínico maravilhoso porque hoje é sexta sextou né as pessoas tem que sextar principalmente aqui o pessoal da band né aqui o Zé as pessoas aqui eu já tenho um whisky ali ai você agora meu filho vai orgartic pra você é pra você tomar viu orgartic cadê eu quero todo mundo tomando porque eu quero ver todo mundo lindo e maravilhoso na segunda-feira sextou sábado e domingo olha orgartic é é um suplemento multivitamínico com com maca peruana tá serve pra eles e para elas o que ele faz estimula o sexo aumenta a fertilidade mais energia no dia a dia melhora a performance sexual aumenta a produção de testosterona erações mais longas e duradouras combate potência e disfunção erétil pra mulherada eu não tô precisando não até emagrece gente eu tô precisando energia tá você que tá já entrando na menopausa olha aí o orgartic vai revolucionar a vida sexual de você com certeza beleza olha aí olha olha ficou até nervoso tô nervoso aqui né olha tem um meu garoto propaganda gente deixa eu te ajudar meu bem deixa eu te ajudar vou ajudar orgartic orgartic gente vai ficar vai calhar é hoje é hoje hoje tem é hoje é hoje quer fechar fecha aqui um pouquinho fecha um pouquinho fecha um pouquinho aí pode tomar aí tá bom pronto vou tomar tome meu filho tome que eu quero ver você lindo maravilhoso super alto astral animado olha só que o orgartic dá energia no dia a dia viu é dá energia tanto pra homem quanto pra mulher viu você que tá precisando de uma animada orgartic tá quer emagrecer orgartic homens querem deixar você lá todo garotão orgartic disfunção erétil impotência pra que agora eu não tomei você tá dizendo que eu tô eu só preciso eu já tomei o negócio calma aí meu bem mas só que não serve só pra ereção também vai deixar você cheia de energia você já tá com energia toda semana suplemento agora são suplementos vitamínicos não são medicamentos tá certo são 60 cápsulas duas por dia fazendo delivery infelizmente a nossa loja não está funcionando por conta da pandemia ou seja nas compras a partir de 50 reais estamos fazendo frete gratuitamente nos bairros de Salvador então ligue marque e peça seu orgarte 98229 5098 tchau Gisele beijo gente cestou vocês hein cestou já tô sentindo o negócio aqui agora o seguinte eu vou cestar mas não é com auxílio emergencial por aí igual a digitar influência não viu tô logo avisando tem digitar influência aí amigo a gente já falou essa semana que o pau tá quebrando o sistema é muito vai levar lá o auxílio emergencial surgiu para ajudar as pessoas mais carentes do nosso país nesse momento de pandemia para receber essa ajuda do governo federal muita gente enfrentou filas sol chuva e teve muita confusão pode informar amigo por favor meu irmão preposta aqui eu não fui falar com a equipe do Brasil gente agora o gerente fica procurando histórias hoje amanhã hoje amanhã e até agora debaixo desse sol agora debaixo desse sol né humilhação mesmo enquanto muitos trabalhadores estão em análise no Brasil diversos famosos já receberam auxílio a dançarina Rita Cadillac foi uma delas e diz que veio numa boa hora já o digital influencer paulista Luiz Guilherme também recebeu auxílio e se arrependeu pediu até desculpas e eu aproveito para pedir desculpas se eu ofendi alguém tá e agradecer as pessoas que souberam falar comigo com carinho com cuidado com educação olha o Zéu aqui na Bahia o Abner Pinheiro que é um digital influencer com mais de 2 milhões e meio de seguidores no Instagram e 20 milhões de visualizações no YouTube ele gera uma receita de aproximadamente 50 mil reais mensal só de publicidade ele também recebeu auxílio emergencial mas não se arrependeu aqui de boa suave fui consultar meu auxílio emergencial e deu aprovado o youtuber leva uma vida de milionário carros luxuosos mansões viagens e as melhores festas do estado ele teve o benefício aprovado com a maior facilidade e ainda comemorou nas redes sociais eu nem sei como funciona nem sei como eu tenho acesso a esse dinheiro vou me informar direitinho mas eu acho que é uma boa né e é isso nem imaginava que eu ia ser aprovado nisso após essa publicação muita gente se revoltou e partiram pra cima não concordando com a atitude do blogueiro inclusive o apresentador do Brasil gente o Zé Bueno soltou o verbo atenção Ministério Público Federal atenção Polícia Federal da Bahia é dinheiro público federal atenção Ministério Público Federal e Polícia Federal o advogado especialista em direito Neomar Filho alerta esse tipo de fraude de fato as autoridades precisam investigar se no caso desse influenciador digital houve a prática do crime de estelionato a partir do momento em que ele para receber o benefício do governo federal destinado àquelas pessoas que não estão oferindo renda nesse momento de pandemia se ele fez de forma intencional com informações inverídicas para tão somente receber esse benefício então é possível sim que possa ter existido a prática desse crime e as autoridades precisam investigar tá na cara aí que esse digitor influencer mentiu em alguma coisa ou disse que ganha menos do que realmente ganha no mínimo ninguém ganha um auxílio emergencial assim não viu ninguém ganha é crime polícia federal nele falar de MRV olha aí gente o mundo está se abrindo para você quer acesso rápido para casa é perto da estrada do coco quer fazer umas comprinhas é perto do shopping é isso sem dúvida nenhuma muda a sua vida e ainda mais agora com o lançamento do Costa do Cacau da MRV são ótimos apês de dois quartos e a área de lazer do jeitinho que a sua família curte completíssima tem praça com mais de 6 mil metros quadrados salão de festas espaço gourmet área de fitness play ground e claro piscinas adulto infantil e tudo com renda a partir de 1.900 condições exclusivas de lançamentos de até 21.050 reais de governo meu amigo unidades a partir de 139 mil mande agora um zap 3199009000 ligue 4004 9000 ou acesse mrv.com.br está com a passada do financiamento do carro atrasado risco de busca apreensão pagando valor abusivo na mensalidade ligue então mande o zap temos acordo direto com o banco e não é judicial fazemos análise à distância devida a covid-19 ligue 981450349 ou 993950789 não perca o seu carro ligue 7capital meu amigo e minha amiga mandar um abraço para Bruna de Cosme de Farias para Samela para todo mundo também um beijo grande para vocês para meu amigo minha amiga o sistema é bruto tem a imagem final bota a imagem do deputado Marcel Moraes jornalista Silvana Oliveira que eu tenho um carinho e um respeito enorme e isso vai dar o que falar ainda em segunda-feira a gente volta com essa notícia também o sistema é bruto meu amigo ó fica em casa mas se for passar aí usa a massa o sistema é bruto é jovem tchau ela me convidou ela me convidou ontem ela me convidou ontem e não veio ela me convidou ontem ela me convidou ontem e tá saindo aqui do ar tá saindo do ar tá saindo do ar porque não tem coragem não tem coragem de entrar no ar comigo né droga então 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 entre no ar 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 comigo pra você ver entre no ar entre no ar entre no ar Tinha coragem, cadê a sua coragem? Então entre, então entre no ar Me diga aí, me paga aqui Falo, falo, me diga aí Você disse, você sugeriu Que eu havia lhe estorquindo Entre no ar, que eu quero falar no ar Eu quero falar no ar Quem é você?